Motorista, um inscrito do canal que vai carregar aqui na Caricari Não é da primeira divisão, é muriçoqueiro, mas pelo menos é uma muriçoca bombada Não é passar os cinco dedos em nada aí não, tá certo que você está com bob esponja Mas muriçoqueiro não é de confiança não